O que é isso? O que é isso? Usa! Espera! Claro! Oh, não sei! Vamo-nos! Velhado! 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 Número! Que eu te amo! Tão! 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 Ele é o água Ele é o água Ele é o água Isso me recordou a fragilidade de tudo Como me veia o mundo em realidade E tudo ia de mal em pior Que brasil